Tem um botão aqui! É... O que é que ele tá com medo? Aperteu o botão! O que que acontece agora? AAAAAA! Caiu o buraco, gente! O botão! Lox, o que que aconteceu com o seu cabelo? É, é porque hoje eu pintei o meu cabelo, meu cabelinho, eu pintei. Aí ficou assim. E por que você tá usando óculos? Eu tô usando óculos porque eu estudei muito, aí agora eu uso óculos. E por que você tá usando esse uniforme? Eu tô usando o uniforme porque a gente tá na escola, né? E quando vai pra escola, tem que usar o uniforme. Lox, 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 Lox. Eu sou muito inteligente, eu estudo, 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 estudo. E eu sento na primeira cadeira porque eu sou muito inteligente. É o quê? Zumbi! Zumbi! Não, não tem zumbi nenhum não, vocês só tão falando isso pra me deixar com medinho. Zumbi! Zumbi! Olha o zumbi, Lox! Olha o zumbi! Zumbi? Ah, 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 ah! É o zumbi azul! Mas eles não fazem nada, relaxa! Tem um zumbi azul do lado de fora da escola. E aqui do lado... E tem um verdinho! Tem um zumbi verdinho! Não encosta nele, tá bom? Não encosta não! Não encosta! Tá bom! Por que não, medroso? Por que quando você encosta no zumbi, você vira zumbi? Eu duvido, isso é mentira! É verdade! Não é não, você que é medroso e tá com medo de encostar. Se você é tão corajosa assim, então põe a mão lá no zumbi pra você ver! Então tá, eu vou mesmo. Você que é medroso, eu vou provar pra todo mundo. Põe a mão nele, põe a mão! A Sofia caiu! Tadinha! Sofia? 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 Sofia! Sofia se virou uma zumbi... Ai! A Sofia virou uma zumbizinha! Ô gente, não chega perto da zumbizinha não! A Sofia vai transformar todas vocês em zumbis! Corre! Ai! Ai! Corre! Não fica pertinho não, abadinha! Não vi! Ai! Ai! Pega o Loki! Eu acho que todo mundo virou zumbi! Ai! Pega o Loki! Pega, pega! Pega o Loki! Pega o Loki! Pega o Loki! Apareceu o botão de zumbi na minha escola! Pega o Loki! Pega o Loki! Pega o Loki! Eu acho que vocês estão me enganando! Pega o Loki! Pega o Loki! Eu acho que vocês não são os zumbis de verdade! Os zumbis de verdade estão do lado de fora da escola! E o nosso trabalho é escapar, escapar, escapar e não deixar o zumbi nos pegar! Né? Não pode não, não pode não! É! Os zumbis estão por todos os lados! Estão nas janelas, estão ali naquelas tubulações! Tem zumbi embaixo, tem zumbi em cima! Eu acho que deve ter zumbi! Tem tudo! Até no banheiro! Tem outro zumbi! Tem outro zumbi aqui! Tem zumbi até embaixo do chão! Pega a vassoura! Pega a vassoura! Vamos embora! Vamos embora! Pega a vassoura! Pega a vassoura! Vamos embora! Vem aqui! Ai, caí! Ai, onde que a gente tem que ir? Não é por aqui, não! Aqui! Vamos lá! Escorrega! Ui! Ai! Venha! Oi, gente! Eu machuquei o meu pezinho! Ai! Eu acho que vai ter que chamar o doutor... Ai, meu pezinho! Pra forte! Pra forte! Pra forte! Ai, parou de doer! Pra forte! Pô, gente! O zumbi vai aparecer já já! Porque a nossa escola está infestada de zumbis! Então nós temos que ser muito rápidos na nossa escapada! Se a gente demorar, o zumbi vai chegar e vai nos pegar! Vai pegar todo mundo! Pá, 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 pá! Um botão! Pra onde que a gente veio agora? Eu acho que esse é o nosso professor! Oi, professor! Oi! A carinha dele está de quem está com medo! Ele falou pra gente apertar o botão! Aperteu o botão! O que que acontece agora? Ah! Saiu, porra! Onde é o botão? Eu acho que tinha uma sala secreta dentro da nossa escola! Isso deve ser uma armadilha dos zumbis, eu acho! Verdade! Será que os zumbis colocaram um mundo de doce pra nos atrair? E depois nos pegar de jeito? Eu acho que sim! É tudo uma descação! Eu acho que os zumbis são muito maléficos! Eles ficam fazendo esses planos pra depois nos pegar, não é? Ai, ai, ai! Então vamos bem rápido! São planos malvadinhos! Com muito cuidado! Mas eu não tô triste de comer todo esse chocolate não! Eu também perdi! De novo! Ui! Ui! U! U! Olha! Onde vocês estão? Olha onde a gente veio parar! A gente veio agora pro outro lado da escola! Que mundo! Você viu? A gente apertou um botãozinho, aí o chão da sala abriu e a gente caiu! Caiu, não é? No mundo de doce! Mas ainda tem zumbi lá fora! Eu acho que os zumbis ainda estão lá fora! Mas o que você tá fazendo, Abadinha? Eu vou ficar escondida! Na Abadinha, o zumbi consegue sentir cheiro! Sabia, não? Ah, não, também! Os zumbis, eles conseguem sentir o nosso cheiro, então... A gente tem um zumbizinho aqui no chão! Ai! Ele tá andando com a minhoca! Ele tá engatinhando! O zumbi minhoca! Para de andar com a minhoca! A gente corre! Vai pegar a gente, Abadinha! Corre! Corre! Tem zumbizinho lá fora! Tem zumbizinho no chão! Tem zumbizinho ali! Tem muito zumbi! Vamos com cuidado! Ai, zumbizinho! Pega, pega! Ele é um zumbi! Pega, pega! Tem zumbi no chão! Tem zumbi lá fora! Tem zumbi até no teto! Olha o zumbi lá em cima! É verdade! Vamos com muito cuidado, tá bom? Todo mundo com muito, muito cuidado! Sabe por quê? Tá bom! Aqueles zumbis que estão lá fora, eles estão querendo entrar aqui para pegar a gente! Se a gente não andar bem rápido e escapar, eles vão conseguir derrubar esses portões! Vamos entrar aqui! E vão nos pegar, tá bom? E vão pegar a gente! E no portal! Tá bom! Agora nós entramos nesse portal! É, é, é! E para... Para... Estão na biblioteca! Agora nós estamos na biblioteca da escola! Estamos na biblioteca com muitos livros! Agora nós temos que pular! Pula! Um, dois, três, quatro... O Loco gosta de biblioteca e é o nerd! É verdade! É o nerd! Ai! Gente, eu gosto de biblioteca porque eu sou inteligente e eu estudo! Nerd! Nerd! Ser nerd é melhor do que ser burrico! É verdade! É melhor ser indistocida! É melhor ser nerd do que ser burrico que não aprende nada! O nerd estuda muito! É, e aprende tudo e é inteligente! Agora vamos entrar no buraquinho! Ai, 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 ai! Tá cheio de laser! Eu não sei de onde que tá vindo essas coisas, viu? Será que os zumbis arquitetaram um plano? Será, será? Ah, então! Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos agora com cuidado! Gente, eu acho que nós estamos quase chegando! Sério? Sim, eu acho que agora nós conseguimos sair da nossa escola e aqui tem cadeado! Eu acho que tem que estar fora! Abre a chave! Aonde já se viu? Eu acho que estão aqui fora! Colocaram cadeado na porta com um montão de zumbis! Ah, já sei por que que colocou cadeado na porta da escola pro zumbi não entrar, né? Não entrar! É! Agora a gente tem que subir no fiozinho! Então com cuidado, tá bom? Cuidado! Pula um, dois... Ah, eu fiz aqui, gente, nós vamos achar que... Eu acho que eu tô vendo o final! Eu tô vendo! Eu tô vendo ali! Vamos, tá vendo! Agora vamos chegar no final! Conta um, dois, três e... Ganhamos! Será que agora a gente consegue voar um pouquinho? Voar? Olha! Eu vou voar em cima da escola! Eu vou voar lá em cima da escola! Vamos ver os zumbis de cima! Vamos ver os zumbizinhos de cima, de cima, né? De cima, de cima! Zumbizinho! Aham! Eu vou cair em cima do zumbizinho, gente, em cima dele! Cai! Não, a gente vai se transformar! Aqui o zumbizinho! Olha o zumbizinho aqui do lado de fora, gente! Tá vendo o zumbi? Olha! Tem o azul e tem o verdinho! Qual é mais bonitinho? Eu gostei mais... Nenhum! O azul! Nenhum! Todos são muito birutas! Tchau, tchau! O que eu estou tentando fazer é dizer, eu te amo! Uh, 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 e todas as coisas que você faze, uh, 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 uh. Parece uma burra, porque você me toa! O que você vai me dedicar, eu te amo! O que eu estou tentando fazer é dizer, eu te amo! Tchau, tchau.